O senhor acha que o Supremo, esses integrantes hoje, eles estão esquecendo esse papel de guarda da Constituição? Eu estou aqui reproduzindo algumas críticas que eu ouço como jornalista. Tem muita gente que fala que alguns ministros se sentem acima da Constituição. O senhor não precisa nomear, naturalmente, nenhum deles, mas o senhor acha que... O senhor já viu indecisões liminares, monocráticas e tal? O senhor já percebeu, já ficou com essa sensação de que alguns ministros se colocam não como guardiões da Constituição, mas como a própria Constituição, se sentem acima da Constituição, se sentem inatingíveis? Inclusive, tem uma figura que o pessoal comenta aqui nos bastidores do Brasil, que é que os ministros do Supremo não caminham, eles levitam. É como se eles estivessem acima do bem e do mal. O senhor tem essa sensação? Isso não é bom. E eu faço uma leitura das últimas eleições. A sociedade brasileira não se conformou com o sepultamento da Lava Jato. Tanto assim que o juiz Sérgio Moro foi eleito senador da República. Tanto assim que a mulher do juiz Sérgio Moro foi eleita por São Paulo deputada federal. E outras pessoas também que estiveram... O procurador, o Deltan, o Dallagnol... O Dallagnol foi eleito deputado federal. Então, a nossa sociedade, quer queiramos ou não, ela almeja a estabilidade, ela almeja a segurança jurídica. E eu mostrei um inconformado, inclusive houve um episódio interessante, porque quando eu me pronunciei a favor de Sérgio Moro, eu estava com um livro sendo composto em minha homenagem no Rio de Janeiro. E dois articulistas retiraram os artigos, quer dizer, os falsos liberais. E me pronunciei porque não podia conceber que um herói nacional que prestou um relevantíssimo serviço à nação em termos de combate à corrupção, passasse a ser excomungado, passasse a um párea da vida brasileira. Ser perseguido mesmo, né? Me perseguido e agora os eleitores resgataram, ainda bem, daí nós temos que confiar nos eleitores, resgataram o juiz Sérgio Moro. Eu tenho certeza que vai ser um grande senador da República. Mas o senhor não me respondeu. O senhor acha que alguns ministros se acham acima da Constituição? É ruim quando isso ocorre. A autoestima é condenável. Nós devemos ter, mesmo judicando no Supremo, os pés no chão. E devemos atuar com a visão aberta, admitindo, inclusive, a possibilidade de um equívoco em um julgamento. Isso é ruim quando se sentem acima da própria instituição. A instituição é perene. Os ocupantes da cadeira passam. O senhor, tendo sido... Vou retomar só um pouquinho, voltar um pouquinho, o que o senhor mencionou sobre a necessidade da independência do ministro, né? Do Supremo. E eu já ouvi de delator da Lava Jato, de ex-integrantes do governo, né? Você mencionou o Lava Jato. E eu já ouvi que... Da própria... Ele mesmo de me dizer diretamente. A gente indica ministro para ele prestar... Para a gente poder, depois, ligar para o ministro e pedir atenção a determinado tema. O senhor já viu isso acontecer? Isso já aconteceu com o senhor? É possível, sim, como manter a independência, tendo de passar por todo aquele processo político de beijar mão no Senado, da própria Sabatina no Senado, de todo... Muitas vezes, de toda uma articulação política entre lideranças de um partido e de outro? São fases que são ultrapassadas. E eu sempre dizia na bancada que não se agradece com a capa de julgador. O agradecimento é após a indicação, antes de tomar assento na cadeira. Agora, com o ato de julgar, não se retribui a incapação, o endosso da caminhada em si para a cadeira. Por que a cadeira é vitalícia? Para que o ocupante mantenha a independência desejável. Ser juiz é uma missão sublime e precisa ser encarada como uma opção de vida. Você não deve satisfação em termos de agradecimentos. Você não passa a ocupar uma cadeira voltada a relações públicas. Você, depois que chega a uma cadeira de juiz, principalmente na mais alta corte do país, como é o Supremo, Você não pode desejar qualquer cargo na República. É assim que eu penso e é assim que deve ser entendido. Agora, talvez, alguns ocupantes não percebam a importância de ser juiz no Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Porque isso acaba deixando margem para que a sociedade não tenha essa confiança. Não tenha essa confiança. O senhor falou de segurança jurídica. Esse é um tema que eu vira e mexe, eu trato dele aqui no site, porque a nossa sensação é de que uma das fontes de insegurança jurídica principais do país hoje é o próprio Supremo. Por que eu menciono isso? Bom, o próprio fato de você ter, agora virou uma prática, você ter votações no Parlamento ou decisões restritas ali às atribuições do Executivo, e todas elas passam por um rito jurídico interno. Qualquer decreto, qualquer norma, ela passa, tem uma avaliação jurídica interna, tem da consultoria, tem da AGU. Isso, quando é uma proposta parlamentar, a primeira comissão que ela vai é na Comissão de Constituição e Justiça, justamente para verificar a constitucionalidade dela. E aí, normalmente, esse projeto tramita até o fim, é aprovado nas duas casas, é sancionado pelo presidente da República. Só que aí, alguma parte que perdeu, perdeu a disputa democrática, perdeu na Casa do Povo, que é a disputa onde você tem a possibilidade de argumentar, de apresentar, de fazer toda... Trazer a sociedade, representantes da sociedade, para debater aquele tema. Mas, mesmo assim, alguns parlamentares, eles, que eu entendo como mal perdedores, resolvem recorrer ao Supremo para tentar derrubar aquela lei, ou aquele decreto, ou a MP, ou enfim. Virou... Aí vira uma... Você tem uma dinâmica que vira quase uma... Que quase que retroalimenta essa tensão institucional. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que o Supremo, o Legislativo, o Executivo esqueceram o princípio constitucional da divisão dos poderes, e hoje estão cada um entrando na atribuição do outro, se confundindo e trazendo essa... Porque isso tudo traz insegurança jurídica. Isso é, talvez, um dos grandes problemas hoje que a gente vive. Cláudio, na bancada, eu preconizei muito e alertei o colegiado quanto à invasão de Seara, que não seria do Judiciário. E dizia que toda vez que avançávamos, invadimos espaço reservado ao Legislativo, ao Executivo, nós lançávamos um buboerangue que podia vir à nossa testa. A autocontenção tem que haver. Não é o fato de o Supremo ter a última palavra, de os atos que formalizem não ficarem sujeitos à impugnação, que o levará a forçar a mão, que o levará a esquecer os parâmetros da Constituição Federal, que a todos submete, inclusive ao guarda dela própria Constituição, que é o Supremo. A fidelidade à Constituição, ela tem que ser buscada e tem que ser buscada a partir do que você apontou muito bem, como separação e harmonia entre os poderes. E não temos a possibilidade de o Supremo se arvorar em competência que não é dele. E quanto à utilização do Supremo, também cheguei a dizer que ele vinha sendo utilizado como instrumento de certos partidos políticos. O deputado não figura no Congresso, mas aí parte para fazer política impugnando de uma forma linear atos que interessam ao governo da época, impugnando esses atos junto ao Supremo. Isso não é sadio, isso não é bom em termos de cidadania e fortalecimento da própria República, fortalecimento da democracia. Legenda Adriana Zanotto